Levas da bafa a anemias A anemias Sei que tu sabias Que eu vou-te a fundo da bafa A anemias A anemias Sei que tu sabias Que eu vou-te a fundo da bafa A anemias A anemias Sei que tu sabias Que eu vou-te a fundo da bafa Nem vais perguntar porquê Da bafa a anemias A anemias Sei que tu sabias Que eu vou-te a fundo da bafa A anemias A anemias Sei que tu sabias Que eu vou-te a fundo da bafa A anemias A anemias Sei que tu sabias Que eu vou-te a fundo da bafa Nem vais perguntar porquê Vais dar um passo atrás, step back ao mar Que nem vais encontrar Três não vou falhar, turno-nos ele por arranjar Devas dar bafo à Nias, à Nias Sei que tu sabias que eu vou-te afundar Dar bafo à Nias, à Nias Sei que tu sabias que eu vou-te afundar Nem vais perguntar porquê Dar bafo à Nias, à Nias Sei que tu sabias que eu vou-te afundar Dar bafo à Nias, à Nias Sei que tu sabias que eu vou-te afundar Nem vais perguntar porquê Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Que eu vou-te afundar, bafa, anemias, anemias Sei que tu sabias que eu vou-te afundar Nem vais perguntar porquê Levas-te para afundar, anemias